Cadê? Não estou vendo nada, minha irmã, será que eu estou cego? Estou vendo os pau acolá, está redenchendo tudo, não estou vendo não. Não está aqui Evanilda, é porque está no claro, está filmando. Então só o branco, alguém botou. Está filmando. Eu vou para ali ver se os meus clientes vão menos ver. E está preto? E está! Aê Marinho, meu amigo! Aê Marinho, a enchente. Enchente aí. Desculpa aí, eu não estava vendo direito não. Eu estou botando no tato. Veja Preta, putaria. Marinho, meu amigo, está aqui a enchente. Aqui é tempo real, viu? Tempo real. Que hora é aí Preta? 11h40. 11h40 do dia. Eu fui para a rua quando voltei aqui e estava tomado. Quase que eu não passo ali em cima. Aí, olha. Aqui não é negócio de ver falar não, Mauri. Aqui é real, meu filho, do momento, viu? Eu vinha trazendo 50 carazinhas e minhas primas estavam aqui. Ah, me solta aqui mesmo. Eu soltei aqui para ele descer logo junto com o rendicinho. Entendeu, Mauri? Aqui é a parte de cima, ó. Parte de cima. Da onde vem. Aqui, sentido açude. A galinha choca lá, Mauri, para acabar de enfeitar. Olha, coisa linda. Aê. Com força, Mauri, está com força. E está aumentando, está aumentando. Aí, com a chuva de hoje, se der, né? É. Ah.